Ei, Digu, mano, só de ligar pro xicrete, mano, que liga pra esse bêbado, esse frango, se eu tinha suspensou ele, meu, pô, dá licença, mano, quando liga pro xicrete, desliga esse bêbado, esse cansado, pô, esse patatinho, dois mortos falando aí, mano, faz o seguinte, liga pro cara lá, mano, xicrete é da hora. Olha aí, é, vamos lá, foi bêbado. Eu entrei com efeito suspensivo. Eu sei, bêbado, me ameaçaram aqui, né? Olha.